Ó Deus, lemente, Deus e proteção, salva o Brasil em Roma, sagrado coração, salvai o Brasil em Roma, sagrado coração, e exame, ó Deus, consola as tuas mãos. Da cristandade, o supremo pastor, a finoreja, força, a constância, para placar, consola o furor, ó Deus, lemente, Deus e proteção, salva o Brasil em Roma, sagrado coração, salva o Brasil em Roma, sagrado coração. Pronto, obrigado, viu, dona Rosinha e Rosa.